Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora, vamos embora! Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora! Alô, Igor, meu parceiro, vamos embora!